Me deu os parabéns pela partida, não só ele, mas como todos os jogadores lá da seleção, me deu os parabéns pela atuação que eu tive e agradeço muito a Deus, primeiramente, que esse ano está sendo um ano maravilhoso para mim, tanto dentro de campo quanto fora de campo também.